Esse vídeo é um oferecimento Game of Boards. Vem jogar com a gente. Algumas, né? Mas maneiro eu não sei. O pessoal gosta, tá? Mas tem jogo maneiro. Tem. Só jogo maneiro e sem balinha. Sem balinha nenhuma. Fabrício, o que a gente vai fazer hoje então? Maluco, a gente vai sair na porrada no Star Wars Destiny. Pra ver quem tem mais força. Exatamente. Eu já tomei um sacode do zumbi. Se você não viu, já tem um vídeo aqui do gameplay com o zumbi. Onde eu perdi no Star Wars Destiny. Porque ele roubou. Pô, roubou fácil. Vai lá ver, não me deu recurso. Porra nenhuma. Ladrão, larápio. É isso. Aí a gente decidiu fazer um confronto. Fazer um Aftermath vs Cigo Coelho de Star Wars Destiny. Como é que vai funcionar esse confronto, minha gente? Você vai assistir o meu ponto de vista. E nessa aqui você assiste o nosso ponto de vista. E essa aqui você assiste o ponto de vista do Fabrício. Então se você quiser ver a mão dos dois jogadores, você vai ter que fazer o quê? Acessar os dois canais. Olha que ideia brilhante, cara. Daqui você vê o meu e desse aqui você vê o Cigo Coelho. Então, Cigo Coelho vs Aftermath. E aí você vai ter a visão completa do jogo se assistir os dois vídeos. Exatamente. Então, vamos ficar na porrada. E as considerações finais a gente vai fazer de casa. Do ar condicionado. Do ar condicionado. A gente vai jogar aqui, vai gravar. E o que a gente achou da partida? Se a opinião mudou? Quem viu meu vídeo sobre o review viu qual foi a minha opinião sobre o jogo, sobre o lance do Core, que tem que ter ali a booster box para poder funcionar legal. Então, essa foi a consideração em cima do que eu vi do jogo e da primeira partida que eu joguei. Essa já foi a minha quarta partida de Star Wars Death. Eles eram algumas formas. Super experiente. Eu joguei três vezes esse jogo. Uma a mais do que você, pô. Então, já é o suficiente para ir ganhar. Sacou? Então, a parada é essa. Em casa, na tranquilidade do ar condicionado, a gente vai fazer as considerações finais da nossa partida que você vai assistir agora aí. É isso. E depois, eu vou fazer também um vídeo de regras do Star Wars e vou colocar a minha opinião nesse vídeo aqui de gameplay. Então, vão ser dois vídeos, um de regras e um de gameplay barra opinião. É, porque o Star Wars Death está bombando, né? Está bombando. Está todo mundo falando dele aí e tal, não sei o que. É isso. Então, a gente está querendo agora, com muita tranquilidade, poder falar. Exatamente. A gente não vai gerar uma opinião em cima do que a gente não sabe. A gente não vai gerar e falar, ah, o jogo não me divertiu ou o jogo não tem replay. Porque a onda agora é essa, né? É isso. Por que você não gosta do jogo? Ah, o jogo não me divertiu. Não. Pô, quer se divertir? Vai ver stand-up comedy, mano. É isso. O jogo é para vender outra parada. Vai ver. Então, a gente vai aos poucos construindo isso. Já teve a opinião primeira, já teve um gameplay. A gente vai jogar de novo esse desafio aí para poder acertar aos poucos. Acho que sim. Exatamente. Então, você depois, se quiser ver a opinião do Fabrício, vai lá no Aftermath. Já tem o gameplay roubado do Zombie e tem o gameplay nosso aqui. E depois você vai ver a opinião do Fabrício no ar-condicionado. Beleza. E vai estar lá no canal do Davi a opinião dele depois que a gente fizer a porradinha aqui do Star Wars Death entre a gente, beleza? Beleza. Então, vamos ver quem tem mais força. Tamo junto. Vambora. Vou acabar usando o teu, porque o meu cartão estourou. Estourou? No meio da parada. Então, vamos lá. Fabrício, está pronto aí para apanhar para o lado... Amigo, o que eu mais faço é apanhar jogando Star Wars Dash, né? Então, vou apanhar agora que não vai fazer tanta diferença. Galera, olha. Então, a galera que está acompanhando aqui pelo Sigo Coelho está vendo aqui, ó. Minha mão. Mais uma porradinha que eu vou tomar gravada, registrada. Então, vai. A gente já fez aqui o setup. O Fabrício está com... Escolheu o terreno aqui da... Como é que é o nome dessa... Ruínas... Ruínas Gélidas. Gélidas. Base Starkiller, né? Aquele pico lá onde os malucos foram para desarmar. Horn. Não, o planeta que dá o tirozão no... Ah, tá, tá. Sacou? Isso. Aí, a gente vai lá para fazer uma paradinha lá. Ela remove um dado do personagem. Quando alguém reivindica. Exatamente. Isso. Quando reivindicar é quando eu passei, né? Quando tu passa a vez, tu reivindica e faz mais nada. Beleza. Então, o Fabrício começa, né? Isso. Eu vou pagar dois aqui de recurso. E vou colocar... Imobilizar. Um upgrade aqui no... Já tem um dado extra aí. Já tem um dado da macumbinha extra aqui. Acho ele aí. Que deve ser esse aqui, né? Que é a mãozinha com sabre de luz. Eu vou fazer esses negócios também. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Mantos Jedi. Custa duas energias aqui também. E é o seguinte. Após jogar essa melhoria, dê um escudo ao personagem atribuído. Só que se for a primeira rodada, são dois escudos. Entendi. Então é a primeira rodada. Que mamata, hein? E eu vou atribuir... Maluco. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou atribuir... Vou atribuir no fim, né? Que é bom dar uma diversificada aqui. Aí agora o fim também... E o fim é fraquinho, né? O fim é fraco. Vai ter agora um dado extra aqui. Beleza. Show de bola. Na minha ação, eu vou ativar um personagem aqui para rolar os dados dele. Que é o Kylo Ren. Beleza? Ativou o Kylo Ren. Rola aí. Nossa, já tirou o especial. Três escudos e a macumbinha especial. O que a macumba dele faz? A macumba dele é escolha um personagem de um oponente, olha uma carta aleatória da mão desse oponente e cause uma quantia de dano daquele personagem, igual ao custo da carta. Boa. Tem que virar o cara aí. Já posso ativar ela direto não, né? Só rola, né? Só rola. O próximo que eu vou poder fazer. Só tem que deixar ele ativado que é assim. Ah, sim. Beleza. Tá certo. Eu vou ativar a Rey. Beleza. Manda ver. A filha do Luke Skywalker. Filha do Luke Skywalker que rolou dois dados que não vão fazer absolutamente nada. Porque esse precisa ter... Precisa ter outro... Outro para fazer e outro para rolar isso. Você que sai aqui no dado do fundo. É, a parada de porrada de inclusive. É, vou tirar. Bem, então no meu turno eu vou ativar ele aqui, olha. A macumbinha especial dele. Então você pode pegar... Puxa uma carta... Uma carta aleatória da minha mão. Pela galera, a minha mão aqui, olha. Eu quero que ele pegue essa daqui, obviamente, né? É, ele embaralha aí, ó. Embaralha daqui. A parada que eu me amarrava no médico é usar a Hintutor aqui, que tu tirava duas cartas do cara. Nossa, era muito bom. Caraca, era muito bom. Então eu sou especialista em puxar cartinha. Eita. Dois de dano. Dois de dano, você... É na menina, né? Tira os dois escudos dela. Tem que escolher o personagem antes. Tem que escolher antes, é. Mas tudo bem. Tira os dois escudos dela. Aí, bom, sou eu, né? É você. É, eu vou ativar então agora o amigo Finn the Human. Nossa senhora, que lixo. Mas não adianta não. Na última vez que eu joguei essa parada, o zombie também começou todo zoado e depois me atropelou. É, você pode manipular, né? Vai. Eu vou virar aqui o... O strome trooper e rolar o 10-0. Que é um de tiro. Um de tiro. Isso. Bom, eu vou ter que tomar uma providência aqui. Vou descartar aqui esse negócio aqui, que até se me seria útil, mas não agora. Eu vou rerolar dados. Beleza. Eu vou rerolar esses três dados aqui, ó. Mais interessante. Tem agora um pool aqui de dados mais interessante. Agora eu tenho dois ataques corpo a corpo, um descarte e uma energia. Os dados que são iguais eu posso fazer os dois ao reino campo, né? Beleza. Eu ativo junto aqui e ganho três escudos. Nossa senhora. Tá protegido. Kylo Ren, boladão. Caraca. É o tanque, né, cara? É o tanque. Tancou no Kylo Ren. Tancou no Kylo Ren. Tancou no Kylo Ren. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Dá dois de dano aqui nesse amigo stormtrooper aí. Kylo Ren tá muito tancado ali. Mas depois de rolar tem que fazer aqui o... Deu um tiro. Atirou em quem? Na... Na menina, na Rey. Na amiga Rey. Então, tiro na Rey. Vamos lá. Então vou descartar a carta aleatória aí da tua mão. Tá boa, hein? Ih, rapaz! A única parada que eu podia fazer de maneira com... Com o stormtrooper, você levou. Vou reivindicar. E... Tirou um dado, meu. É, tira esse que ainda pode ser usado, né? Tá. Beleza. Então, me ferrei. Não tem mais o que fazer. Aquela energia lá ia ser útil. Mas... Vambora. Aqui, ó. O que chegou de novo foi isso aqui, ó. Chegou aqui a situação. Delicinha. É a força. Do lado nele. É madeiro, mas pô. Ó. Vou rolar aqui os três dados. Ativei o Carlão Rain. Um escudo... Um escudo, um tiro e uma mana. Um Close Combat. Isso aí. Não. Vou ter que ativar. Ativar... Dona Rey. Olha aí, ó. Só promessas, né? De muitos danos. De muitos danos, mas não veio nenhuma cartinha. Essas combinações são bizarras, né, cara? Então, infeliz... Isso é uma parada que deixa muito triste no jogo, né? Sim. Porque tu tirou essa parada aqui que é mais dois de porrada, mas você não tem porrada. Você tem que ter a sorte ali. Mas se vier no outro, você soma, né? Funciona, funciona. Beleza. Nada que não possa ser manipulado também com a força. Exatamente. Que se chama... A força nesse jogo que se chama Descartes. Você descarta e manipula a força. Eu vou tapar aqui o Stromtrooper e um tirozinho. Esse Stromtrooper também tá de sacanagem, né? É. Ele saiu de casa com bala de paintball, né? Só dá um tirozinho e pá, vai. Vamos lá. Então, Finn the Human. Olha aí, ó. Já pode rerolar. Esse aqui, eu escolho a face do dado. É a face que você quer. Nossa Senhora. Tô quase achando que o Zombi me roubou nessa parada. Ah, o Zombi... É isso, cara. É isso. Se você não tomar cuidado com o Zombi... Porque isso aqui, ele falou que era rerolar. Nada? É o Zombi roubando. Aqui, ó. Foco. Vira um dado para um novo lado. É, cara. É um canalha. Por isso que eu tô gravando com você. É isso. Pra mostrar pras pessoas que o Zombi é ladrão. É, Lara. Vou ativar aqui uns pudim. Nossa Senhora. Kylo Ren não morre nunca mais, gente. Kylo Ren como? Tank BR, né? Jamais vai morrer. Bom, mas também... Se bem que se tu tem personagem azul, tem uma cartinha azul que é escrota pra caralho com isso. Eu acabei de ver que fiz uma jogada errada. Vou ativar esse dado aqui pra mudar esse dado pro dano corpo a corpo. Beleza. Vou pagar dois dinheiros e vou usar aqui, rapaziada. Bloquear. Remove todos os dados que tem a coisa... Botou a paradinha pra dar uma porrada, eu fui lá e remove tudo. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. É, cumpadi. A vida não é justa. Que isso. Bom, então eu vou ganhar uma energia. Acho que eu vou tentar fazer. Como diria um amigo meu, bota na conta do Zombi. Eu perdi pra ele lá, ele me enrolarando e agora tu vai pagar. Mas daqui a pouco tu vira, fica tranquilo. É sempre assim. É sempre assim. É sempre assim. Eu vou chamar um recursozinho. Tá. Então, aproveitando aqui essas três energias e entra o Lightsaber. Tem o Sabre de Luz agora da Rey. Nossa Senhora. Rey, salva a pátria aí, maluco. Esse negócio de império aí tá ficando complicado. Ficando tenso. Vai. Tirozinho na Rey. Tiro na Rey. Tá bom. Então eu vou reivindicar isso daqui e tirar esse dado daí. Tranquilo. Vai. Passei. Moro. Então... Porra aí, Rey. Cadê minha... Cadê a Rey? Cadê a Rey? Cadê a Rey? Cadê a minha Rey? Aquela minha preferia. A carta que vi esse turno. Vamos lá. Ativação da Rey. Show. Olha aí. Ó. Esse dado só... Só sai isso daí. Só sai esse Masdor, né? Esse Masdor que não sai pra nada. Posso ir? Uhum. Pagando três. Porra, ele também tem Sabre de Luz. Nossa Senhora. Ele também tem Sabre de Luz. Esse cara tá muito forte, cara. Cadê o Sabre de Luz nessa prata? Vou ter que dar um jeito aí. Caio Rey saindo das trevas, hein? Pelo amor de Deus. Eu acho que é o Finn, né? Vamos lá. Vamos ver o que o Finn oferece aqui. Absolutamente nada e um escudo. Isso que é complicado, né? É um jogo que você tem que ter a sorte de comprar e o rolamento. É isso daqui. Vou virar aqui pra rolar todos os dados do Caio. Lá vem. É isso. Macumbinha, x de porrada, um recurso e no. Vai lá. Nossa. Ó, vou usar aqui uma emboscada. Eita porra. Isso daqui eu posso realizar uma ação extra depois de eu fazer o efeito dela. E o efeito dela eu rerolo quantos dados eu quiser de um oponente e depois eu removo todos os dados mostrando vazio. Tá. Então eu vou rerolar. Esse cara aqui. Beleza. Pode vir algo pior que isso? Acho que não. Esse aqui é dele, né? É. Pode vir em dois pagando um custo. É. Acho que... Não, eu vou manter esse. Mas também pode ser um vazio, né? Eu remover ele. Cara, eu tô achando que um de dano... Um de dano é fatiga. Esse aqui é que não é. Vamos só esse aqui. Então vai sair aquele vazio bonito. Vazio bonito. Vazio bonito. Mas mano, mas é esse aqui que tu remonta. O vazio aí. O vazio vai embora. E aí eu posso fazer uma ação extra. A ação extra vai ser colocar dois escudos... Dois escudos na Rave. Vai lá. Tem limite de escudo não, né? Acho que não. Tem? Não. Tem limite de escudo? Sim. Quantos? Você só pode três escudos? Só pode três escudos. Não, bota um no Stormtrooper. Ó, fizemos uma correção aqui. O Fabrício teve que jogar um escudo pro Stormtrooper porque o Kylo Ren não pode ter quatro escudos. Nosso assessor de regras aqui... Tem juiz, rapaz. Tem juiz, rapaz. Aqui tem juiz porque a última vez que eu joguei, mano, tomei ele na galbelada aí do... Preciso de juiz. Porque lá no after match, sem juiz, o Zombie rouba todo. Bem, vamos lá. Sou eu, né? Tu enfiou a porrada, tirou o dado. Isso, isso que você... Vamos ativar o cidadão aqui pra ver qual era, né? Nossa senhora. Porra, mano. O turno da mana. Mana vai. Mana vai. Cacete. O famoso mana vai. Cara, eu vou ter que fazer aqui um... É isso. Vou descartar esse cara aqui. Uhum. E vou rerolar esses dois dados aqui. Puta! Caraca, mano. É impossível, né? Não, e o pior é que esse daqui não tem dano. Isso conta como dado de Close Combat? Pra cartas que dizem Close Combat? Conta, conta. Eu só não consigo dar dano. Cara, que absurdo isso. E esse dado aqui não tem dano. Então eu teria que rerolar tudo. Eu posso ir? Vai. Eu vou pegar esses três e vou pegar... Três energias. Três energias. Paldi. Putz. Cara, vamos lá. De novo aqui, ó. Dessa vez vai tudo. Eita porra. Ah, cara. Olha aí, olha aí, olha aí. Porra. Olha que jogo quebrado. Olha que jogo quebrado. Olha que jogo quebrado. Eu gasto uma carta pra rerolar. Sai dois dados modificados e um vazio. Aí não, né? Aí não dá, rapaz. Aí quebra firme. Vai lá. Sou eu. Sendo assim, Intimidar um evento... Renova todos os escudos de um personagem. Tira os escudos da... Pêêêêêêêêêe, cara. Aí, rapaz, já tô vendo que esse lado da força aqui não é maneiro, não. Vai. Descartei essa daqui. E vamos rolar tudo de novo. É, melhorou. Melhorou. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom, né? Vai. Um, um... Isso aqui do Kylo Ren na fim. Na Rey. Na Rey? Na Rey. Caraca, o Rey tá indo pro buraco. Caraca, é estacar na Rey e sentar o dedo. Nossa Senhora. Cara, eu vou ter que começar a fazer um estrago aí nesse Kylo Ren que não tá bom, não. Não, dá dois de dano aí nele aí. Ele perde um escudo e toma um de dano. Não, não, no... Ah, foi mal, foi mal. Então esse aqui volta pra cá, tira um escudo dele. Dois de escudo, dois de escudo. Foram dois? Dois de dano. Ah, porque tá dando... tem que tomar mais um de dano, tá certo. Isso aqui, ele tá com... Não, ele tá com um escudo e dois de dano, é isso? Isso, dois de dano. Vá lá. Ah, é a tua vez. É, feito assim eu vou reivindicar. Tirou o meu dado. Tirou o seu dado inoperante. Tá, eu também não tenho mais nada pra fazer. Eu vou perder de library esse negócio. Library Death. Library Death. Turbostasis. Estase, Kimmich, não joga mais nada. Pá, pá. Saudade do Magic. Ih, ah, moleque. Dois no curso. Dois no pool. Dois no pool. Dois no pool, jogador. E vou comprar dois aqui. Agora não tem mais mana bunny no Magic não, né? Tem mana bunny? Voltou? Não sei. Não, mas que tava sem, né? Ah. Tava muito, muito facinho. E esse Magic, Magic, Mertiolat que não abre? É, irmão, que não arde. Vou ativar. Vou ativar o fim. O fim não, o Stormtrooper. 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 O bastão da Ray agora tá com o fim. Cadê o meu dado do bastão da Ray? É esse bastão aqui, né? Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O bastão da Ray agora tá com o fim. Show. Ele roubou o bastão da Ray. Vou virar o Kylo Ren. E rolar um monte de dados. E rolar. Mas você também tá com um dado pra garagia aí da Ray, ó. Tá show no avião. Nossa senhora. Olha o escudo. Olha o especial do negócio. Nossa, cara. 3 escudos. O especial do sabre, né? Esse aqui é o especial do... É. O especial do sabre? Do sabre, é. Ah. Dá 2 de dano automático. Vamos de fim. É, cara. É que coisa inoperante. Olha, rapaz. Já veio um negócio aqui. Já tá chorando e... Caraca, mano. Eu não consigo ativar. Eu tenho dinheiro. Cara. Ah, tem que ter dinheiro? Tem que pagar. Eita, porra. E esse aqui só... Malco, tem 1... Tem 1 face de base. 1. E eu já tirei ela umas 3 vezes. Beleza. Sou eu? É. Vou pagar aqui 2 recursos. E vou colocá-lo sem saída. Que é vir um dado mostrando um nu pra qualquer... Qualquer dado meu que eu tenho de nu, eu viro pra uma face que eu quiser. Que vai ser de 2 porradinhas. Que roubo. Roubado, né? Que roubo. E olha que eu só tirei um nu, hein? Se fosse uma outra era nu. É qualquer número ou um dado? É. Vire cada dado seu mostrando um lado vazio pra qualquer lado. Isso aqui é muito roubado, cara. Puta. E custa só 2 churumizinhos ali, mano. Ah, aí é... 2 ninguê-lenguê. Muito OP. Caraca, maluco. Como você tá dando de dano aí? 2 só, né? 4. Ainda assim... Tá. Bom, vamos lá. Dei aqui a rolagem da Ray. Aí vai vir coisa legal. Nada muito interessante, mas pelo menos são coisas que eu consigo usar. Eu, Fabrício, nesse meu turno, vou dar dois aqui, ó. Dois tirosinho na Ray. Na Ray. Isso aí. Muitos danos. Muitos danos. Eu vou ficar sem carro. Vou morrer de lá, menino. Descartei a menina aqui, a nova Yoda. Vou rerolar esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Vou rerolar o pin também. Isso. Vou deixar esses dois aqui e vou rerolar esses quatro datas. Que era dano, mano. Olha que lixo. Olha lá, não. Pera aí. Ih, agora o negócio tá bom aqui, hein. Ó, não quebra a minha jogada, não, pô. Vou fazer uma jogada bonita. Pô, agora que eu vou começar a festa, meu querido. Ó, então vou fazer a jogada broken aqui, hein, Fabrício. Não atrapalha não, hein. Bem, vamos lá. Atrapalha não. Eu vou pagar um de forcinha aqui e vou dar a melhor defesa. Que é o quê? Eu vou dar três de dano num cara meu. Vou pegar aqui, ó, três de dano. Ele tinha um escudo e dois tomados, tá? Eu vou perder um escudo e vou tomar mais dois de dano pra tirar duas cartas suas. Dois dados seus. Que é isso? Que vai ser esse de três e esse de rerolar, né, malandrão? Que pariu. Eu tava todo feliz aqui. É, a felicidade de fazer a jogada. Felicidade até esse tempo, Mauro. Porra, aí não, mano. Aí agora ferrou. Eu vou mover dois danos da Ray pro Finn. Opa! Não é distribuído aqui. Nos danozinhos pra ver qual era. Beleza. Ó, então a gente dá uma avançada aqui no jogo. Dá uma avançada aqui no jogo. E a situação se encontra da seguinte forma aqui, ó. Do meu lado aqui, o Finn tem dois de dano e dois escudos. Então tem oito de vida e dois escudos. E a Ray tem dois de vida. É o que tem a Ray. E eu acabei de dar cinco de dano no Kylo Ren, não é não? Fabi, como é que ficou? É, o Kylo Ren tá com nove de vida. Nove não, tá com oito de vida. E o Stromtrooper tá com dois de vida. Dois de vida. Só que o Kylo Ren tem... E sem dado pra utilizar. O Kylo Ren tem cinco dados ali. É, tem mais dados ali pra poder bater. Beleza? Então, é a minha vez. Eu vou ativar aqui o BB-8. BB-8. Bem, no meu turno, ó. Eu vou pagar um recurso, dois de dano na Ray. Beijo, Ray! Então, o Dona Ray aqui foi embora. Morreu. Morreu, isso daqui vai embora. Aí ele faz o quê? Sai do jogo, né? Isso daqui vai pro cemitério. Vai pro cemitério. Vulgo cemitério. Então, tá aí, ó. Agora tá na mão do Fino. Vai lá, seu Stormtrooper traidor. Eu vou... descartar essa carta pra rerolar um dado de... Isso aqui é de recurso, né? Recurso não me interessa agora. Vou rerolar ele mais um escuro. Nossa Senhora. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou reivindicar e aí tiro o dado aqui do Kylo Ren. Beleza. Bem, no meu turno eu uso o dado, boto um escudo... Um Stormtro. Um Stormtro? O outro vai vir ignorante pra cima dele, né? Vamos proteger o Kylo Ren aqui, que ele vai trancando a galera até o final. Acabou. Eu tô passado. Se você quiser continuar jogando aí. Eu passei, passamos. Beleza, vamos lá. Eu vou tomar o Library Def aqui, hein? Dois. Ih, acabou. Se acabar a Library, acabou? Library e mão. Eita. Eu vou voltar pra cima aqui. Aqui, ó. Uma carta. Uma carta. Eu tô com quatro cartas. Eu tenho mais mão aqui do que você. Eu gastei muita coisa. Vamos lá. O que você vai fazer? BB-8. BB-8. Vai lá. Tá aqui. Tira recursos. É o Kylo Ren. Descarta duas cartas. Dois escudos. Ah, meu Deus do céu. Muito escudo, cara. O que é isso? Olha, vem esse Snoophe Adorento aí. Ó, tira uma energia então aí, ó. Porra. Antes que você invente alguma coisa. Antes que eu invente alguma coisa, né? O Finn vai morrer muito rápido. Finn, o seu Finn está próximo. Olha aqui, ó. Olha o Finn aqui, ó. Voltando às origens aqui. Voltando às origens do Finn. Eu vou gastar um recurso pra fazer o... Use a força. O dado de um personagem azul eu coloco pra qualquer coisa que eu queira. Mas eu não... O personagem azul é meu. Ah, tá. Pode ser seu. A ponto meu, isso. Eu vou colocar o sabre de luz no causar dois danos. Que ridículo. Que ridículo. Então tá, vamos lá. Finn. Ativando aqui o Finn. Tiro mana, mana e porra nenhuma. Eu tô mestre Jedi em... Não tirar nada, né? Não tirar nada. Não tirar nada. Eu vou usar o descartar duas cartas. É aleatório. Tá. Opa, foi um. Seu descarte. Tomei aí, então... Pô, sacanagem isso daqui de usar. Eu vou pagar um aqui. Tem escudo esse Stormtrooper aí? Não. Ele tá na capa do bate. Eu vou pagar um e vou usar o It's a Trap. Que não é o It's a Trap, é só o personagem, né? É mira. Vou mudar um dos meus dados pra um lado de dano... De dano à distância. Que vai ser... Esse cara aqui. Vou mudar ele pra dois de dano. Três de dano no fim. Descartar isso tudo aqui. Boto... Três de dano. Paguei um. Ativei isso daqui. Quatro de dano no Kylo Ren. Caraca! Toma três aí. Só tomar nada aí. Descarta o escudo. Vá lá. Sua vez. Dois de dano indefensável nele. Raid indiquei. Beleza. Vou virá-lo. Sou só eu, né? Tá jogando sozinho. Com recurso. Com a mana. E não tem mais nada pra fazer. Ativei o fino. Beleza. Olha lá. Olha o mestre de Jadai aqui, ó. O que esse cara faz? Caraca! Dois de nulo. O que faz da porrada? Força o oponente a causar dois de dano aos seus próprios personagens distribuídos como você quiser. Como quiser, né? É. Tá. Eu vou dar tap no Kylo. O Kylo. O Kylo. Nossa Senhora. Caralho, é muito ignorante. Aí eu já tô vendo que eu tomei todos os danos que eu preciso. Você tá com a mão cheinha, né? Tem três. Tem três, tá. Porque aqui dá três de dano pra cada carta que você tem na mão. Eu vou descartar esse negócio aqui e vou re-enrolar esses três dados aqui. Peguei. Ah, eu não peguei minhas energias. Você pegou seus energias? Peguei, peguei, peguei. Caraca, maluco. Vou pagar dois aqui. Beleza, Eli? Vou pagar dois aqui, ó. Pra tirar todos os seus dados que dão... Ah, que caralho, cara. É, vou desviar. Vai lá. Vai, ó. Dois de dano aí da forma como você escolher. Olha, galera, é o seguinte. Fabrício, quanto é a tua jogada aí? Vou ativar o poder especial do... Kylo Ren. Do Kylo Ren. E do fulano ali. Esse aqui, ó. Mas, ó, por favor, galera, é o seguinte. Se não puder, fala aí nos comentários se não puder. Exatamente. E, obviamente, se não puder, a partida automaticamente tá anulada. É, pelo STJD. Pelo STJD. Pelo STJD. Vamos escolher o personagem, pum. Um de dano nele. Tá aqui. Esse aqui eu causo... Esse aqui eu tinha que ter usado antes, né? Fui burro, né? Olha a outra carta. Não, mas você não descarta, não. Ah, não descarta, não. Aqui é um de dano pra cada carta que você tem na mão. Dois de dano. Mais dois de dano. Então, vou tirar esse daqui e botar o três. Então, o Fino agora tem dois de vida. Dois de vida, vai lá. Dois de vida, você, por enquanto, não tem nenhum dano ali. O Kylo Ren tem quatro de vida. E o Stormtrooper tem um de vida. Eu vou rolar aqui o BB-8. Vai lá. Ou é melhor botar logo... É, não. Seguinte. Ó, vou usar o manto e vou tacar o... O sabre da Rey pra... Pra três danos. Beleza. Então, vamos lá. Vou pagar um de mana. Jogou o Tarkin aí. Rerolar todos os dados. É, a perturbação, a força. Todo mundo rerola todos os dados. É, rerola. Tu que rola o meu aí também. Ah, tu quer passar pra mim a mão podre, né? Opa! Caraca, te deu uma parada maneiríssima. Não, nem é. O outro era melhor. Remova um dado mostrando dano físico ou corpo a corpo. Beleza. Tira aí esse negócio aqui antes que dê algum problema. Bem, é meu turno. Eu vou girar aqui o Strong Trooper. Dois de dano. Nossa senhora! Cara, eu vou ser obrigado a passar a vez pra tirar esse dado. Pra tirar esse dado. Beleza. E é isso. Vou nem rolar o BB-8. Vou comprar aqui um escudo. Porra, se eu tivesse dado os três de dano do sabre... Tava na capa do Batman agora. Tava bem complicada a tua situação. Mas vamos lá. Sou eu de novo. Que você. Tira o recurso seu. Tira o recurso. Antes de acabar meu turno, vou dar um escudo pro Kylo Ren. Tá. Beleza? Ó, o Libre Death aí, hein? Eu já não tenho mais nada pra comprar. Vai comprar mais nada? Ah, não tem nada. Eu fechei a mão. Dois recursos. Tô jogando com o que tem aqui. Vamos pro último round agora. Agora, meu irmão. Agora é o último. Certo. Odeita, ou acaba, ou babou. É o seguinte, então. Só posso ativar o Finn e torcer pra vir cinco de dano. Um, dois, três. Ih, rapaz. Não tá ruim não, hein? Tá ruim não, hein? Tá ruim não. Acho que dá, hein? Vou pagar dois aqui e vou botar aqui o bagulhinho do Stormtrooper, que é o rifle dele. Nossa senhora. Vai lá. Kylo Ren tem quatro de vidro e um escudo. Uhum. Seis. Não, ele tem sete. Tem quatro de vidro e um escudo. E o... Nossa, cara. É isso. Vou rolar o BB-8. Ih, ó o poder especial do BB-8 aqui. O que ele faz mesmo? Eu posso reenrolar ele e outros dados. E esse dado não sai do pulo. Beleza. Vou virar aqui o carinha. Tá. Caraca, hein? Dano pra caralho. Ó que ignorância. Não tem jeito. Então, ó. Um de dano aí no... Morreu. Morreu? Morreu. Aqui ele fala que eu posso pegar essa arma e envolver essa carta. Só que você não tem, mas já tá no limite. Aí talvez você tem que... A não ser que você queira substituir... Não, beleza. Morreu. Vamos lá. Morreu. 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 Pra remover esse dado aqui, ó. Beleza. Descansa dos recursos. Vai lá. Usei a habilidade do BB-8 que aí vai arrolar os três. Tá. Opa. Cara, que mamar interessante isso aqui, hein, rapaz. Vai caralho. Tu vai ganhar essa porra, cara. Eu não ganho. Eu não ganho Star Wars Destiny, cara. Eu perco todas as partidas que eu te falo. Não tem como. Não tem como eu ganhar. Vou pegar um recurso e vai lá. Dois de dano aí. Em quem você escolher, que no caso é só o Kylo Ennis. Carca escuta, bota um dano. Vou pagar dois e vou botar o poder do lado obscuro. Que faz o quê? Eu tapo ele e rolo um dado. Um dos seus dados. Se cair vazio, dá dois de dano em defensar. Vou tirar esse mobilizar aqui. Não, esse é suporte, é melhoria, não. Você pode mandar o... Ah, achou de bom. Ele fica aqui do lado. Esse é o limite. Você só dá técnico e usabilidade. Valeu, vai lá. Eu vou reivindicar e vou tirar um dado seu aqui. Beleza. Eu vou tapar e vou virar esse aqui. Ótimo. Tá jogando sozinho. Uhum. Tem limite de suporte, não, né? Suporte, acho que não. Peguei um recurso e vamos pro final. É agora, hein? É agora, hein? É agora, maluco. É quando o filho chora. O Kylo Ren tem três de vida? Quando o filho chora e a mãe não vê. Vai lá. Oi, três de vida e o Kim tem dois de vida. O Finn segurou o Kylo Ren junto com o Stromtrooper. Vamos lá, então. Preciso de três de dano. Essa porra desse BB-8 aí, maluco. Eita, não tá bom, não. Vou pegar dois de porcento aqui que eu não peguei. Tá bom, não. Parabéns. Vamos rolar, né? Se tu tirar dano aí, acabou. Acabou. Que merda. Quando tem que tirar nu pra dar dano, não sai, né? Ah, aqui tu já ganha, pô. Porque eu não tenho poder de resposta em um turno. Não? Não. Então, o que que você acha? Porque, ó, o máximo que eu posso fazer é remover um dado seu. Beleza. Ah, não. Você pode remover, né? É, remover isso aqui, ó. Remover isso aí eu não posso fazer nada. Não pode fazer nada. Rola isso aqui? Sim. Eu posso perder de duas formas diferentes, isso aqui, ó. Esse descarta e acabou o jogo. E esse aqui se deu três de dano. E eu perco o jogo. E mesmo que eu dê um escudo, você dá três de dano e eu tenho duas de vida. Não! Caraca, eu ganhei uma partida dessa porra, maluco. Maldita, mano. Viu o zombie? Quando não rouba? Aqui, ó. O zombie me roubando eu perco, cara. Mas quando eu jogo a Vera aí, eu ganho. Tá aí Star Wars Destiny, então. Aftermath versus Cigo Coelho. Cigo Coelho. E as considerações finais a gente faz de casa no ar-condicionado. Faz de casa, é isso aí. Beleza? Vambora. Então valeu. Bem, rapaziada, então vamos lá para as considerações finais aí desse desafio do Aftermath versus o Cigo Coelho. Bem, quando o Davi me convidou para fazer esse esquema, fazer esse desafio, eu ainda não tinha jogado com o zombie o gameplay do Star Wars Destiny que já teve aqui no canal. O link vai estar aqui em cima. Vocês podem depois dar uma olhadinha lá, quem não viu ainda, beleza? Então ainda não tinha a minha opinião formada do que eu joguei ele no Diversão Offline. Depois joguei mais uma vez, se eu não me engano. Acho que foi no Diversão Offline também. Era com a versão de protótipo ainda. Joguei com o zombie, beleza? E gravamos aquele gameplay lá que está no canal, tá? E o Davi me chamou. Nesse meio tempo o Davi falou, pô, vou receber o Star Wars Destiny, vamos fazer um desafio, o ponto de vista seu e o meu ponto de vista e tal. Então eu ainda não estava com a opinião formada do review, que também vai ter o link aqui em cima, para quem ainda não viu o review do Star Wars Destiny, tranquilo? Então, cara, eu aceitei, topei e eu fui para esse desafio já com aquele meu conceito, né? Que eu falei lá no review. Então o Davi virou para mim, Fabrício, pô, tu não vai com deck bombado não, né? Não sei o que, não, não vou com deck bombado nenhum, você vai montar os dois decks e a gente vai jogar. Então os decks que a gente jogou ali, foi um deck de uns boosters e um starter que o Davi conseguiu junto com um amigo dele e montou aqueles decks que estavam ali, tranquilo? E eu continuo com a minha opinião. O cara que joga um jogo competitivo, ele não vai querer depender na sorte de rolamento de dados. Cara, é só você olhar aí no review, cara, no gameplay, que você vai ver que teve horas que o Davi rolou o dado, cara, e a mão dele é podre, cara. Ele fazia os rolamentos muito ruins, cara. E não dá. Ah, mas Fabrício, se eu descartar uma carta, eu posso rerolar os dados. Amigo, não adianta, cara. Se o teu oponente tiver um rolamento 50% melhor do que você, você tá quebrado, cara. Porque o tempo que você vai perder pra jogar uma carta fora pra rerolar dado, o teu oponente já tá com os dados todos perfeitos ali, vai ativar as coisinhas todas, vai te atropelar. E foi o que aconteceu. Só teve um momento do jogo que o Davi, que foi quando começou a ser os resultados bons pro Davi, o Davi equilibrou o jogo ali, ficou meio tenso, tive que começar a pensar mais um pouquinho pra jogar, sacou? Mas tirando isso, cara, meus rolamentos foram 80%, 70%, 80% bons, sacou? Funcionaram bem. E ele ficou com o rolamento, continuou com o rolamento ruim. Então eu cheguei, amigo, porra, o Kylo Ren lá ficou com 4 de escudos, que é errado, mas depois a gente consertou ele, ele ficou com 3 de escudos, partiu pra dentro, bateu em todo mundo, cara. Foi muito tranquilo, foi muito easy jogar, sacou? Então é um jogo que fica dependendo de um rolamento de dados. O cara que joga Magic, ele vai montar o deck dele, vai mitigar a sorte com a quantidade das cartas que ele vai colocar ali, cara. Ele já fica puto quando não compra. Agora imagina esse cara que joga Magic jogar Star Wars Destiny. Tem que ter a sorte de comprar a carta, sorte de ter recurso e sorte no rolamento de dados. O cara vai ficar puto, meu irmão. O cara não vai curtir, sacou? Então, minha opinião continua essa. Star Wars Destiny é uma parada pra brincar de vez em quando. Só vai funcionar se comprar a caixa e abrir pacotinho. Se não abrir pacotinho, meu irmão, se não comprar a caixa aí com 36 pacotes, você não vai conseguir montar um deck maneiro, não vai conseguir se divertir. Infelizmente, é um jogo que só funciona se você gastar mais de 400 reais. E sinceramente, mais de 400 reais pra um jogo pra duas pessoas, maluco. Eu compro a porrada de jogo bom pra jogar com meus amigos, pra jogar de galera, beleza? Rapaziada, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou do nosso desafio, beleza? Porra, dá joinha pra fortalecer a divulgação, só clicando no joinha que você ajuda a divulgar o Aftermath. Falou? Forte abraço, tamo junto, a gente não quer a balinha, até mais. E aí E aí E aí E aí